E aí, galerinha top, beleza? Fabinho online com mais um vídeo para o canal, meu irmão. É, galera, demorou um pouquinho, mas estou de volta aqui e estou de volta aqui com conteúdo topzica, mano. Topzica, quando eu falo topzica, é topzica mesmo, mano. É, moleque, porque agora, galera, a gente vai lá naquela ilha, mano. É, galera, aquela ilha mesmo que eu falei com vocês aqui, ó, depósito de lixo, mano. Porque a gente vai explorar aquela área que tem aquele líquido verde contaminado lá. E eu já tenho aqui aquela botazinha, consegui fazer a bota, mano. E ela já está aqui guardadinha aqui, ó. Cadê? Cadê a botinha? Ué, ué. Cadê a bota, mano? Opa! Essa bota não pode desaparecer, não, mano. Não pode desaparecer, porque, mano, aquilo deu um trabalho danado para conseguir isso, ó. Onde está essa bota, mano? Não, Deus me livre. Ah, está aqui a danada. Hehehe, moleque. Está aqui a botinha aqui, mano. A botinha já está aqui pronta para usar, galera. Está prontinha para usar. Vou até deixar esses itens aqui, porque... Não, isso aqui também eu deixo. É... Vou deixar essas madeiras também aqui. Nossa, aqui vai lá para o local da madeira. É, aquilo ali é entulho. Entulho não, é sucata, mano. Isso aqui é sucata. Madeirinha aqui, ó. Ó, ó. Vou botar as madeirinhas aqui. Aí, ó. Madeirinha. Agora, vamos ali colocar aqui as sucatazinhas aqui nos lugares dela, para não ficar atrapalhando em nada aqui, ó. Sucatinha vem para cá. E esses outros, esse plástico aqui, vai vir para cá, mano. Porque tem que dar espaço aqui para os itens que eu vou dropar. Eu tenho certeza que eu vou dropar uns itens topzera lá, mano. Vou dropar uns itens topzera lá. E vocês têm que estar ligados aqui no canal do Fabinho Online, para vocês verem aqui e não perder nada, mano. Não perder nada. Eu já vou até criar aqui, ó. Vou criar aqui. Cadê? Umas bandagenzinhas. Eu andei farmando aqui umas folhas. E... Para a gente fazer uma bandagenzinha, né, mano. Porque aí, sete bandagenzinhas. Acredito que já está bom, né, mano. Opa, já está me dando fome ali também. Eu vou beber essa água aqui. Tomar essa aguazinha aqui. Está me dando fome. Espera aí. Deixa eu criar mais uma aqui para recuperar o HP, né, mano. Recuperar o HP, que senão dá ruim. Aí, beleza. Agora, vamos usar aqui. Criei 10, ó lá. Vamos encher o HP aqui. Porque tem uns bichinhos lá naquela ilha, lá. Tem uns zumbis lá, malvados. Que desejam fazer malvados. Opa, está me dando fome, mano. Vamos comer essa cenourazinha aqui. Cenoura dá água, mano. Ela dá água também. Pouca, mas dá. Não. Deu? Ué, não deu não? Vamos ver. Ué, não está dando água mais não? Ué, 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 ué. Não está enchendo com água não, mano. Eu vou levar essa batata aqui também, porque minha batata já está avassando, brother. Está avassando, mas agora estou de boa, mano. Estou de boa, porque nós vamos lá naquela ilha, galera. Eu vou colocar para cozinhar essa daqui, ó. Cinco batatinhas aqui. Galera, não se esquece de se inscrever, mano. Não se esquece de se inscrever. Vou deixar também aqui o link do canal secundário, mano. Eu vou sempre... Quer dizer, aliás. Eu vou deixar também o link do vídeo aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. Um tipo de bug que não está deixando eu... Eu acessar o canal através daquele link lá, mano. Do link do canal. Então está dando esses bugs aí, que é por isso que eu estou deixando aqui o link só do... Sempre do último vídeo que eu solto lá no canal, beleza? Vamos tomar essa água aqui. Recuperar a sede. 80%, 95%. 100% de sede. Eu vou tomar mais, mano. Vou tomar mais porque eu quero esvaziar. Não, preciso de água assim. Vou matar o cara sufocado aqui. Vamos produzir essa água aqui, mano. Produzir essa agulha aqui. Beleza, topzera. E eu vou peladão, mano. Vou peladão. Só vou de botinha e chapéuzinho na cabeça, mano. Porque vai que dropa uma roupa boa lá. Não, se dropa uma roupa boa lá, eu vou colocar na onde? Aqui, ó. Vou usar essa botinha aqui. Essa daqui eu jogo fora. Beleza. Agora eu tenho uma água, eu tenho uma corda ali. E tô peladão, mano. Peladão aí, ó. Vamos embora explorar aquele troço lá então, galera. Vamos dar uma olhada. Opa, opa. Um baúzinho aqui. Baúzinho vem cá. Baúzinho não. Vem cá, barril. Vou mergulhar. Esse barril, mano. Na hora. É ruim que eu não vou, hein. Você tá maluco, cara? Aqui, veio, veio lixo, cara. Esse lixo aqui eu jogo fora. Vai continuar a batata. Eu vou cozinhar ela porque essa batata também me dá HP, cara. Ela me dá HP. Então é bom deixar ela guardadinha aqui, ó. Vamos deixar essa batata aqui. Tem o carne de tubarão também. Aqui, essa pinça aqui também me dá. Me dá HP essa pinça aqui, mano. Eu vou... Ah, deixa eu deixar também essa água aqui. Deixa essa aguinha aqui. Só vou levar as folhas e as cordas, galera. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos parar de enrolação. Vamos dar um pulo aqui no depósito de lixo pra ver o que a gente encontra naquela parte lá. Toda intoxicada lá. Toda com aquele líquido venenoso lá, mano. Enquanto isso, vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho das notificações, meu brother. Chegamos, galera. Chegamos. Estamos aqui. Aí, ó. Já tem uns mutanguejos aqui já, ó. Uns mutanguejos são danados. Vamos enfrentar logo, mano. Aqui não tem essa, não. Não tem churumelas, mano. Vamos descer a purretada aqui no mutanguejo. Peguei uma planta aqui que ele come ali. Ó, vamos no sapatinho, ó. Depois eu venho aqui pra poder pegar esses lutes que tem aqui. Mas vamos... Opa! Tem uma folha aqui. Vou catar essa folha. Folha é importante, mano. Folha não pode faltar, não. Vem, mutanguejo. Vem. Vem logo, vem logo que eu tô... Hoje eu não tô com paciência, não, mano. Hoje aqui é descer a purretada nesses mutanguejos aí, mano. Tá aqui, galera. Tá aqui, ó. Chegamos, mano. Eu tô usando a botinha. Deixa eu ver se eu tô usando a botinha aqui. Porque aqui é sinistro, brother. Então vou passar a voada aqui. Oi, 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 oi. Ué, não deu nada, mano. Não deu nada, galera. Olha só. Ih, rapaz. Tem um zumbi aqui, ó. Vamos revistar esse zumbi. Não tem nada. Ah, tem uma folha aqui com ele. Vamos ver aqui. Beleza. Já chegamos aqui do outro lado. Opa, opa. Lá um morto infectado lá, ó, ó, ó. Dá uma olhada boa nessa área aqui, galera. Ih, rapaz. Ele tem alguma coisa, hein. Ele tem alguma coisa. Tem um negocinho piscando no corpo dele ali. Eu vou usar aqui minha bandagem aqui. Sai fora, morto infectado. Opa, vamos ver. Ô, aí, ó. Já tá dando bom esse troço aqui. Eu vou jogar fora. Vou jogar fora. Vou pegar essa batata e a outra partezinha desse papel. Aqui pra gente acessar aquele cofre, mano. Um cofre que tem ali atrás ali. Que só acessa ele com três partezinhas desse papel aqui. Vamos ver o que tem aqui. Opa, aqui mais uma botinha. Mais uma botita aqui. Vou pegar isso aqui. Isso aqui eu vou jogar fora. Agora, agora vamos ver. Vamos ver aqui, mano. Opa, uma caixa, mano. Caixa de ferramentas. O que que vem? Eu vou assistir esse comercial porque eu não trouxe as gásuas aqui, né. Então eu vou assistir o comercial pra gente abrir isso aqui, galera. Beleza, meus manos. Já vi aqui o vídeo aqui. Então veio aqui, veio essa... Esse Z-Cola aqui. Esse prego, essa bandagem, mano. Agora vamos fechar aqui. Vamos ver o que que vem aqui nessas outras caixas aqui. Segundo um inscrito aqui, ele disse que vem a parte aqui de um outro mapa que libera pra gente aqui. Então deve tá aqui nessa caixa de ferramentas aqui. Vamos assistir esse outro vídeo aqui também pra ver o que que vem nessa caixa aqui, mano. Show, galera. Aqui, ó. Eu não vou dobrar esses itens, não. Porque não vale a pena dobrar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. E, mano, eu acho que o drop do outro mapa lá, da outra parte do mapa, cara. Eu acho que... Que eu acho que aquilo ali é... Tem a porcentagem de vir, mano. Eu acho que tem a porcentagem da gente ter o drop daquele item lá, cara. Porque ainda não achei aqui. Eu acho que não tem outros baús por aqui. Ó. Por aqui também não tem, ó. Aqui, essa parte infectada aqui não tem. Então eu acredito que tem a porcentagem do drop daquele... Do item que vem aqui, aliás, do mapa, né? Que vem aqui nesse... Ou então, pessoal, pode ser que tenha também naquele... Naquele cofrezinho lá, né, mano? Mas eu vou descer aqui. De repente tá até aqui pra baixo aqui. Vamos dar uma olhada nessa outra caixa aqui. Nesse baú de madeira eu também não tenho gás. Ou então, vamos ter que ver um vídeo aí. E aí, véi, só apenas algumas moedas ali, pessoal. Que não vale a pena aqui dobrar esse... Esse item, né? Vamos dar uma ida ali pra frente de novo do mapa. Lá vem um tubarão chato aqui querendo me pegar, mano. Eita, tubarão. Não me deixa em paz de jeito nenhum, véi. Agora vamos dar uma olhada naquele lootzinho que tem ali, né, mano? Vamos chegar lá naquele loot lá pra ver que de repente tem até alguma coisa boa lá. E a gente tá moscando aqui, galera. Beleza, galera. Tô aqui já, mano. Cheguei aqui. Agora tem que andar aqui com uma cautelazinha aqui. Por causa desses mortos infectados aqui, mano. Eles vão ter que atacar a gente. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né, galera? Não tem jeito. Então a gente vai ter que enfrentar esses mortos infectados aqui. Mas antes eu vou criar aqui umas bandagens. Aqui tem 17 folhas aqui ainda, gente. Nossa senhora, eu farmei bastante folha. Mas ultimamente não tava dando pra farmar muita folha aí, não, mano. Então vamos aqui no sapatinho aqui, ó. Ó. Pera aí, virar esse morto infectado safado ali querendo avacalhar a minha situação. Ele já me viu também, ó. Já me viu. Nosso porrete tá quebrando aqui, mano. Tá quebrando. Aí, matei. Matei ele aqui. Opa. Ele deu uma ameaçada levantar aqui, mano. Mas não levantou, não. Vamos ver esse outro vídeo aqui, galera. Beleza, galera. Olha o que que veio aí. Eu não vou dobrar esses itens também, não. Vou pegar tudo logo aqui. E vamos pro próximo. Ah, tem dentro das barracas também, ó. Dentro das tendas também. Pegar aqui esse coquinho. Mais uma folha. Vamos dar uma olhada na outra. Aqui, galera. É esse aqui, mano. É esse cofre aqui, galera. É esse cofre aqui que eu quero abrir, mano. Vou pegar esses itens aqui. Vou lá na minha base. Vou pegar o outro papel. Porque ele precisa de três papéis aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho um de três, mano. Um de três. Eu vou lá pegar os outros papéis. Vou voltar aqui pra abrir isso aqui. Pra ver o que que vem. Beleza, galera. Fui lá. Peguei lá aquela partezinha do mapa lá. Agora tô de volta aqui. Vamos ver o que que tem nesse cofre aqui, mano. Ele tá com esse pontinho aqui de interrogação. De exclamação aqui. Pulando em cima dele aqui. Vamos abrir ele aqui, ó. Já tem as partes do mapa aqui, mano. Já tá tudinho na mochila aqui, galera. As três partes, ó. Agora vamos ver. Ó, ó. Legal. Vamos usar as três partes aqui. Pronto. E... Opa! Olha lá, galera. Tá aqui a partezinha do mapa. Vamos pegar tudo aqui. Um novo local está disponível na mesa de navegação, mano. É, moleque. Consegui pegar essa parte do mapa. Tava aqui escondidinha aqui, ó. Vamos dar um pulo ali em cima aqui nessa... Pra ver aqui em cima no... No elevadorzinho aqui. Ver o que que tem naquela caixinha aqui. Eu trouxe dessa vez. Eu trouxe aqui umas gasos aqui. Tem nove gasos. Vamos usar essa gaso aqui. Vamos abrir. Opa! Vem mais parafuso. Vem mais moeda. Vem um coquinho pra gente aqui. Vamos descer. E aqui também, pessoal. Aqui tem uma parada aqui pra gente abrir também, ó. Eu tenho que achar essa peça de motor. Dez motorzinhos desse aqui pra gente abrir aqui. Pra ver o que que tem aqui dentro aqui. Mas isso aqui vai... Eu acho que vai demorar um pouquinho. Vai demorar, mano. Agora eu vou voltar lá pra minha base. Pra ver lá a partezinha que nós liberamos lá. E já já eu tô de volta. E beleza, galera. Tô aqui de volta aqui na base aqui. Vamos ver aonde... O que que nós liberamos aqui. Qual parte aqui do mapa que foi liberada pra gente aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ah, mano. Tá aqui, rapaz. Olha aqui, ó. Nossa Senhora, mas liberou bastante coisa, galera. Liberou bastante coisa aqui, mano. Liberou aqui a Praia dos Mutanguejos. Ilha dos Ossos. E Hotel Concha da Praia, mano. Nossa Senhora, mas pra vir aqui tem que ser muito... É muito longe pra vir aqui. Acredito que não deve ser fácil chegar aqui, tá? Olha só o perigo ali, ó. Perigo, é. Beleza. Aqui também não deve ser fácil chegar até aqui. E aqui, mano. Aqui a gente vai ter que vir outro dia aqui. Vamos dar uma navegada pra esse local aqui. Ó. Beleza. E pra vir aqui? Pra vir aqui tem como? Ah, tem como sim, meu irmão. Mas isso vai ficar pra outro vídeo top aqui, galera. Porque eu vou ficando por aqui. Já tem que ensinar o vídeo vai ficar muito grande. Vocês ficam ligados no canal pra não perder nada, meu irmão. Não perder nada. Porque hoje o drop foi bom, mano. Hoje o drop de item foi bom pra caramba. Que levei umas gasas. Na próxima eu vou levar de novo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Ativa o sininho das notificações. E se inscreve no canal. Vai ficar por dentro de tudo. Valeu. É nóis e fui.